Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido Então, no vídeo de hoje eu vou maquiar ela Não sei se a maquiagem dela vai prestar Que isso, a minha maquiagem é ótima Tomara que não seja feia e nem forte Bom, a minha maquiagem é muito bonita Cuidado para não quebrar o batom Gente, esse batom não é meu, é da minha prima Olha aqui o meu primo, o Paulo Henrique Fala oi, Paulo Ele é o dono do canal Você não faz uma coisa dessas Então, gente, meu nome é Lívia Eu moro aqui em Canaão dos Carajás O nome dela é Maria E o meu é Maria, eu moro aqui em Canaão dos Carajás Moro, acessa os casinhos populares Eu moro em Nova Esperança 2 Bem, eu morava aqui, mas eu tive que ir embora, né? Mas hoje eu estou aqui para fazer um vídeo com a Maria No canal do Paulo Henrique E da Alana E da Alana Então vamos para o vídeo? Vamos Bom, gente, a gente já está aqui, ó Agora eu vou começar a maquiar ela Maria, eu posso te pedir um pavor? Você tem que esperar um pouquinho, tá bom? Bom, a gente voltou aqui, ó Só teve um contratempo ali que eu tive que fechar a janela Mas aí a gente já está bem A gente vai começar pela base, gente Olha aqui, ó Essa base aqui, ó É 50 Na verdade, é um protetor salata Mas ele é como uma base Não sei se dá para ver muito Peraí Bom, a gente já voltou aqui Eu vou começar a maquiar ela Não passa muito, Lívia Que isso? Depois eu vou passar um pó meio escuro Lívia Não, mas ele não é aquele escurão, não Agora eu preciso de um... Coisa Não sei se a Alana tem aqui Mas eu creio que ela tenha Não, não é esse aí, não Esse aqui é o... Vem cá Eu posso passar com a mão também Aqui, ó Eu não vou, que isso Sou sua amiga Amiga não faz isso Olha, no começo, ó Parece meio bagunçado, mas...